O céu mal clareou e a rotina dos brasileiros já está frenética. São passos apressados, carros, muitos carros. Um dia comum em muitas cidades grandes. Mas em Sobradinho, a 22 quilômetros do centro de Brasília, um grupo de pessoas está em outro ritmo. São movimentos suaves e lentos. É o Tai Chi Chuan, uma arte milenar criada na China que tem ajudado muitas pessoas a encontrarem a harmonia. A dona de casa, Exilma Fernandes, por exemplo, é uma das praticantes. Ela conta que depois que começou a frequentar o Tai Chi, a vida dela não é mais a mesma. Fico menos ansiosa, controlo melhor o meu diabetes e eu durmo muito bem, excelentemente bem. E a arritmia que eu tinha, constante, hoje eu nem sinto. Eu sentia muita dor no corpo, né? Eu sentia feliz também, alegre. Porque eu ficava isolada, assim, dedicada. Aqui eu sento, meus amigos, sento feliz. Eu sento felicidade aqui, né? Sento muito bem aqui. Assim como o Tai Chi Chuan, outras práticas integrativas, como a cupultura e yoga, são oferecidas desde 2006 aos beneficiários do Sistema Único de Saúde, o SUS. São recursos terapêuticos usados no tratamento de pacientes voltados à cura e prevenção de doenças, como depressão e hipertensão. E somente no ano passado foram realizados quase um milhão e meio de atendimentos individuais pelo SUS. E esse número pode aumentar. O Ministério da Saúde ampliou de 19 para 29 o número de terapias. Entre as 10 terapias incluídas nas práticas integrativas, estão a aromaterapia, a constelação familiar, a cromoterapia e a terapia de florais. De acordo com o levantamento, a estimativa é que, somados os atendimentos individuais e coletivos, cerca de 5 milhões de pessoas por ano participem dessas práticas no SUS. Eu espero que as práticas integrativas cresçam cada vez mais no país, como a nossa definição de prioridade para a prevenção e promoção de saúde. Para agentes da saúde, essas terapias agregam benefícios aos tratamentos convencionais. Essas práticas integrativas, elas vêm como um complemento ao tratamento medicamentoso, porque elas ajudam no autocuidado. Então, elas trazem a consciência do cidadão, do usuário, para a importância de se autocuidar, de se conhecer, de promover o seu próprio bem-estar. Obrigado. Obrigado.